Meu bem, acredite em mim, não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós, é um delírio de um amor inocente Que faz nascer os ciúmes, ciúmes faz mal pra gente A falta dos seus carinhos, o meu coração reclama Quero viver sorrindo, ter amor para quem te ama Meu bem, acredite em mim, não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós, é um delírio de um amor inocente Que faz nascer os ciúmes, ciúmes faz mal pra gente A falta dos seus carinhos, o meu coração reclama Quero viver sorrindo, ter amor para quem te ama